Mostra lá para ai Espetáco Pronto já pedalamos Já podemos ir embora Já É só droga Olha ai Estão captados ai Só sai fume desses cantinhos Olha aqueles já tem Oh Olha os outros O que é isso? O que é isso? Já está aqui! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?